Oi gente, tudo bem? Eu espero que seja tudo bem com vocês. Hoje eu vim gravar vídeo de recebidos. São recebidos acumulados, já tem um tempo que eu não gravo vídeo assim de recebidos e comprinhas. Então eu vou mostrar as últimas coisas que eu recebi. Eu não vou gravar compras dessa vez, mas se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários que aí eu faço as compras acumuladas também, tem bastante tempo que eu não mostro. Então vamos conferir as coisas que chegaram na caixa postal, vai dar de pega. Uma coisa super legal que eu recebi foi um kit da Trisclin Cosméticos. Bom, eu não sei se a pronúncia é assim, mas foi esse kit fios de porcelana que já acabou, os vidros estão vazios. Eu recebi no final do ano, então eu já usei tudo. É muito bom, vou soltar a resenha dele esses dias lá no blog. Então tem shampoo, condicionador, tem também o ativador de cachos, que seria pra pentear, sim, é bem legal. Tem essa Power Dose, que é de nutrição e que eu ainda não usei. Tinha um sachê, que é de hidratação instantânea, que eu usei e amei, é fantástico. E tem também uma máscara que é muito boa, mas que eu não tenho muita paciência pra fazer hidratação mesmo. Então às vezes eu uso no lugar do condicionador e deixo poucos minutos durante o banho mesmo. mesmo. Ainda em cabelos, eu também recebi um outro kit muito bom, esse eu comecei a usar faz pouco tempo, mas eu já tô amando, que é da marca Novelli e esse kit bombe, que é um kit de explosão de vitaminas. Então tem o shampoo e o condicionador. Gente, é só os dois mesmo, mas eu tenho gostado bastante. Meu cabelo tem ficado bem bonito com esses dois. Aí eu recebi também uns itens de alimentação, assim. Recebi amaranto em flocos, semente de chia, que é legal pra colocar no iogurte, tem gente que coloca na gelatina, e semente de linhaça dourada. Eles são da marca Vitalin. Eu ainda não comecei a consumir, mas assim que eu começar, eu conto lá no blog, eu encaixo eles lá no Sábado Delícia pra contar pra vocês se eu gostei, se eu não gostei. Outros recebidos, e esses aqui são uma delícia, são barrinhas que eu recebi da marca Hearts, espero que eu esteja pronunciando certo, que são barrinhas de cereal, né? Tem essas que são barrinhas naturais, então tem vários sabores. A minha preferida é essa daqui, ó, de maçã e amêndoas. E tem também essas barrinhas, que são as barrinhas Love, que são as barrinhas um pouquinho mais calóricas, se eu não me engano, mas elas têm uns sabores super legais. Então essa daqui é de cocadinha, essa daqui é de chia, essa é de paçoquinha e essa é de cacau. Agora na parte de beleza, eu recebi uns produtos da Eudora, e eu fiquei super feliz porque eu nunca tinha usado nada da Eudora, então foi uma grande oportunidade de experimentar. É lá da loja Momento Delas, inclusive hoje eles mandaram um cupom de desconto pras leitoras do blog, então o cupom de desconto é VAIDADEPEGA, eu vou deixar escrito aqui. Então se você também tem vontade de experimentar a Eudora e não conhece nenhuma vendedora, pode ir lá no site, comprar, vem tudo super bem embaladinho, bem rapidinho, eu adorei. Eu recebi esse sabonete líquido facial 2 em 1, que é pra pele normal a seca, eu já comecei a usar, uns 3 ou 4 dias eu recebi a caixa essa semana, mas eu gostei muito, a minha pele é bem seca e tem muitos sabonetes que agridem a minha pele, que deixa ela bem repuxando. Esse é bem suave, eu adorei. Eu recebi uma máscara de cílios da linha Eudora Soul, ela chama Maximize Your Lash. Eu recebi esse batom lindo, que é o batom que eu tô usando agora, que é o batom rosa marcante. Ele parece muito com o Flat Out Fables da MAC, eu vou fazer post dele, eu vou fazer post de tudo, né? Mas eu vou fazer post dele, e no post eu acho que eu vou fazer uma comparação com o da MAC, então se vocês quiserem essa comparação, me contem. E ela mandou ainda um batom líquido. É um batom líquido efeito mate, então batom líquido efeito mate é febre, né gente? Eu nem sabia que a Eudora tinha, eu achei super legal, ele é bem vermelhão, assim ó, um vermelho bem, bem vermelho mesmo. Vocês sabem que eu não uso muito vermelho, mas essa proposta de ser super mate sempre me encanta. Então foram esses os recebidos, na verdade não foram só esses, esses dias eu ganhei uma caixinha de presentes da Leandra, mas eu já gravei um vídeo, então vou deixar o link aqui embaixo, que é o vídeo onde eu abro a caixinha com os presentes. E eu também recebi duas peças de roupa, é, lá na loja Oasap, e eu vou deixar o link aqui embaixo, porque eu gravei agora em pouco o vídeo, e ele já foi pro ar, então vocês podem ir lá conferir. E se você gostou desse vídeo de recebidos, não esquece de clicar em gostei, se não é inscrito no canal, se inscreva e seja muito bem-vinda, um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!